Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Me chamo Andrade Ivan e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Se não for inscrito, te convido a se inscrever e começar a nos acompanhar aqui no YouTube. Caso já seja nosso inscrito, não esqueça de deixar o like, porque o like faz o YouTube entender que o vídeo é importante e divulga na plataforma para demais pessoas. Pois bem pessoal, a pedidos de muitos inscritos, hoje eu trouxe uma planta simples e pequena. Ela vai ter apenas medidas de 6 metros e meio de largura por 5 metros e meio de comprimento. A cozinha vai fazer divisão com a sala através de um balcão. Esse balcão vai servir de mesa para refeições também, que vocês podem observar a mobília em cada lugar. Na descrição tem o vídeo desta casa completa por fora, o exterior desta casa. Nesse vídeo eu vou trazer apenas o interior da casa e a mobília em seus devidos lugares. Pois bem, temos a cozinha com 3 metros e 25 por 2 metros e 75. Vocês podem ver que a mobília ficou perfeita. Temos a sala com as mesmas medidas, 3 metros e 25 por 2 metros e 75. E temos ali o banheiro com 2 metros e 25 por 1 metro e meio. Vocês podem observar que coube perfeitamente pia, vaso e chuveiro. Temos um box também para que a água do chuveiro não caia sobre o vaso sanitário. Entrando no quarto, nós vamos ter as medidas de 3 metros e 25 por 4 metros de comprimento. Vocês podem observar que temos uma cama e dois criados mudos, um do lado, outro do outro. E ficou um espaço perfeito de circulação dentro do nosso quarto. Fazendo essa giratória, nós veremos um guarda-roupa extenso, muito bem planejado. Guarda-roupa ali com portas de correr para eliminar perdas de espaços ao abrir as portas do mesmo. Vocês podem ver que a circulação deste quarto ficou perfeita. Temos as circulações de um lado da cama e de outro e ainda no pé da cama. Subindo para cima, para vocês verem com mais precisão a circulação desta planta e como os móveis se comportaram. Vocês podem ver que é uma planta pequena, porém os móveis se comportaram perfeitamente. Então dá para você seguir este modelo de construção tranquilo, visto que é uma casa pequena e no padrão de muitas famílias brasileiras que não têm filhos. Então é isso pessoal, se vocês gostaram deste projeto e querem adquirir um projeto como este ou até mesmo outro tipo de projeto, é só entrar em contato no nosso WhatsApp que está aparecendo na descrição deste vídeo. Lá nós podemos planejar a sua casa de acordo com o seu gosto. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e apreciado mesmo. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo sem falta e falou!